Estamos ao vivo nessa tarde de quarta-feira, hoje dia 16, e mostrando aqui a barragem de Antônio Gato, na passagem do rio Cariús, aqui na nossa cidade. E as imagens são essas que você está observando aí, nessa transmissão ao vivo. A todos e todas, o nosso boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa transmissão nessa tarde. Hoje, muita água descendo aqui no rio Cariús. A gente já noticiava desde a tarde de ontem que essas águas poderiam aumentar dessa forma que você está vendo aí, porque a enchente nas nascentes do rio Cariús, ali em Nova Olinda, passando também por Farias Brito, a gente já mostrava algumas imagens parecidas como essas aqui que você está observando. Mas agora, algumas pessoas que a gente já encontrava vindo para cá, diziam que estavam saindo aqui da beira do rio Cariús porque já estariam assustados com a enchente, que é desse jeito. Tamanho a enchente que você observa agora nessas imagens que a gente está trazendo para você, ligado com a gente aqui na nossa página. Essa reportagem também vai repercutir posteriormente no Iguatu.net, na TV Centro-Sul, canal 177 da Brisa Net e também será reproduzida na rádio Jornal FM de Iguatu 98.9. Olha as ondas que a água faz ali nessa passagem aqui da barragem de Antônio Gato na cidade de Cariús. Mas realmente chega a ser assustador o tamanho dessa enchente aqui, acredito eu, que é a maior desse ano de 2022, né? A maior que é aqui desse ano de 2022. E a informação é de que está chegando essa água agora e pode vir mais água ainda, né? Pode aumentar essa enchente aí daqui para mais tarde. Lembrando que toda essa água aqui do rio Cariús, logo mais abaixo aqui da nossa cidade, emenda com o rio Jaguaribe, se junta com o rio Jaguaribe, que também desce com muita água da região dos Inhamus e toda essa água vai em direção ali à cidade de Iguatu, passando pela ponte Demócrito Rocha, na cidade de Iguatu e seguindo até o gigantesco açude de Oroz. A informação que nós temos de vários açudes de grande porte monitorados pela COGEC no estado do Ceará já estão transbordando com 100% da sua capacidade e sangrando, como por exemplo, o açude do Baldinho, que já começou a sangrar desde a semana passada, que a gente vem falando e mostrando imagens. Agora, toda essa água aqui também vai se juntar às águas que já existem desse ano de 2022 e de anos anteriores no gigantesco açude de Oroz. O Oroz também deve tomar muita água porque realmente enchente grande aqui no rio Cariús, que se junta, volto a dizer, com o rio Jaguaribe logo mais abaixo para desaguar no gigantesco açude de Oroz. A informação que nós temos aqui do grande reservatório que existe aqui na nossa cidade, no nosso município, que é o Muguem, que também é monitorado pela COGEC, é um dos grandes açudes aqui da região e está também faltando um pouco para sangrar. Na última informação, faltavam pouco mais, acima um pouquinho de 70 centímetros para começar a sangrar o açude do Muguem. Nós vamos procurar também mantê-los informados sobre esse reservatório e também, posteriormente, mostrar como estão as águas lá no açude do Muguem. Mas esse momento, somente para mostrar...